Ministério, louva a Deus! Ei, uou, você pode dar uma glória a Deus bem forte aí, levanta as suas duas mãos lá em cima e diga, eu sou livre, mais alto, eu sou livre para dançar, para pular, para me alegrar na presença do Senhor porque aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade, abrace três pessoas e diga, você é livre! E já vamos saindo do chão Tchau, 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 tchau Ó, as duas mãos em cima aqui ó, pra cá, pra lá, mãos em cima, mãos em cima Faz o sinal de vem, assim, ó Sinal de vem, vem Vem, Senhor E cheira esse lugar Eu quero ouvir você cantando Canta aí, canta aí Balança a mãozinha Posso agora Posso agora Rede super de televisão é ao vivo Vai Pode cantar Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vamos começar Só esquentar Vai Todo dia é de Vamos só aquecendo Só aquecendo Eu conto o seu Aquele pulo Quando estou em sua presença Vai, vai, vai Pula, vem Eu dá vontade Solto o grito da garota Dá vontade de correr Ei, ei, ei Vamos lá Diante de ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de... Na palma da mão Na palma da mão Vai, vai Tchau, 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 tchau Jesus Jesus Diga, fala-me 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 Eu quero te ouvir Toca-me Eu quero te sentir Diga, vem Vem e abraça-me Isso Então dá um abraço no seu irmão Abraça o seu irmão Canta com ele Todo dia É dia De adorar ao Senhor O voto Segundo Só quem tem coragem agora Tira o pé Sai, sai, sai Sai do chão Sai do chão É da vontade Cadê o grito da galera É da vontade de correr É, é, é Diante de ti Dá vontade Dá vontade Dá vontade de... Diante de ti Diante de ti Dá vontade de pular Dá vontade Sai do chão Igreja Agora é o Senhor Alô, Will Valeu Na palma da mão Vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Diante de ti Quem está na presença do Senhor Pode aplaudir a Ele Aplauda a Ele Aplauda a Ele Bem forte, igreja A alegria do Senhor Tchau, tchau É a nossa força A alegria do Senhor Canta mais alto Mais alto Mais alto A alegria do Senhor A alegria do Senhor Se Ele é a sua alegria Aplauda Ele bem forte Em nome de Jesus Para Kiko Para Kiko Tchau, tchau Bate na palma da mão Tchau Quem sabe pode cantar aí Canta aí, vai O vento sopra forte As águas não podem me afogar O vento sopra forte E em suas mãos Eu vejo o seu amor Eu vejo o seu amor Eu quero ver a mãozinha Eu quero ver a mãozinha aqui A mãozinha, ó A alegria do Senhor A alegria do Senhor A alegria do Senhor A alegria do Senhor Bate na palma da mão Bate na palma Bate na palma, na palma Foi Tchau, tchau O vento sopra forte As águas não podem me afogar Nem as águas Nem a religiosidade Nem a língua grande Ninguém vai te segurar, meu irmão Eu não me guio pelo que vejo Mas eu sigo pelo que eu creio Eu não olho as circunstâncias Eu vejo o seu amor A alegria do Senhor Bate na palma, na palma A alegria do Senhor Bate na palma, na palma Eu sei, eu sei A alegria do Senhor Bate na palma, na palma A alegria do Senhor Deixa baixinho As meninas As mulheres Essa alegria As mulheres Essa alegria Bate na palma da mão, meninas De dentro dos homens Baixinho Essa alegria não vai mais Essa alegria não vai mais Joga pra cima Toda a igreja Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Que a alegria do Senhor É a nossa Obrigado Jesus Obrigado Deus A alegria do Senhor A alegria do Senhor Eu sei Não vai mais sair É a nossa Oh, 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 oh Vamos cantar, vai Posso ouvir o som da liberdade O som da vida Quem é livre, canta aí, vai Posso ouvir o som de muitas cores Pois antes morto, agora eu vivo só por ti Na minha liberdade Olha meu Deus do céu Na minha liberdade Na minha liberdade, canta Na minha liberdade, canta Sai, sai, sai do chão Meu Deus do céu, que coisa linda Sai do chão Posso ouvir o som da liberdade Vindo sobre nós O som da vida O espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes Caindo ao chão Pois antes morto, agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo Quem é livre sai do chão Na minha liberdade Mais uma vez, vai Na minha liberdade Ah, Senhor Deus Segura-se, irmão Agarra ele Tira o pé Vai, vai, vai Oh, 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 Quero ver a mãozinha aqui, ó Mãozinha pra cima É assim, ó Agora livre sou, Cristo me libertou Agora eu posso cantar aquela dor que eu tinha já passou É uma nova história, ele me deu vitória Vou seguir com fé, sento que estamos vivendo agora Não vou parar, eu vou gritar Até eu vou me escutar Não vou parar, eu vou gritar E a minha liberdade eu pule Na minha liberdade eu pule E dançou Sai do chão Sai do chão A IBL sai do chão Alô, Belo Horizonte Vamos sair do chão Pessoal Vocês estão felizes? Deu pra esquentar? Foi só pra aquecer, amém? Eu quero ensinar uma música nova pra vocês Eu vou falar e você só repete Pode ser sim ou não? Sim ou não? Fale pro irmão do seu lado, você vai gostar Repete comigo, Senhor Esse é o bonde do 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 Senhor Se tu gosta de adorar 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 sim ou não, fica de lado assim, de ladinho assim, de lado aponta o dedo assim, ó, pra cima e você vai dizer assim, ó forte forte, comigo assim, ó forte 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 quando você apontar o dedinho, você fala forte, vai forte 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 pastor Lucinho forte, a IBL forte, André Valadão forte, o louvo a Deus forte, Espirito Oval forte, o povo de Deus forte, a palavra de Deus forte, e quem é livre forte, a prova é Jesus bem forte esse é o bode do Senhor, esse é o bode do Senhor, se tu gosta agora eu quero ver, olha isso, vamos lá esse é o bode o bom o quê? rola a gente vai desce o bode do Signor desce o bode do sich se tu gosta, agora ela era gente por favor desce o bode do Signor desce o bode do Signor Roger Roger appointed alte forte investimento Mid Vai, 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 vai! Vai somar na forte, no mundo! Forte! Aí vai ele! Forte! Pastor Luzinho! Forte! Pastor Akane! Forte! Pastor Jorinha! Forte! Paz, Zing, pastor! Pijões pra parar! No passinho, no passinho, no passinho pra abençoar No passinho, no passinho, no passinho pra abençoar No passinho, no passinho, no passinho pra abençoar No passinho, no passinho, no passinho, abençoar Faz aí, faz aí, vai, vai É no passinho, no passinho, no passinho, abençoar No passinho, não pedi-me pra parar, abençoar No carnaval lá fora Pastores Tem uma música Que é o seguinte Na coreografia dela Eles fazem assim Beleza? Esse ritmo é o melô Do devorador, destruidor, migrador e cortador Porque o cara não tem nada E Deus disse que Jesus Na sua palavra, que Jesus se fez pobre Pra que você fosse rico Amém? Eu quero ouvir um amém Amém! Então quem é forte de verdade Pastor, quero chamar o pastor Lucinho Por favor, pastor Lucinho Não dança assim Segura a Bíblia, pastor Abre a Bíblia, por favor Quem é forte Foleia a Bíblia, por favor Dança assim Pastor Lucinho, você pode segurar a Bíblia assim, por favor? Pode ser aberto O poder tá na palavra 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 Ela te cura, te restaurar O poder será a palavra, o poder será a palavra O poder será a palavra, o poder será a palavra De ir pra parar Forte! Pega sua bíblia Forte! Bota ali em cima Forte! Pega sua bíblia Forte! Bota ali em cima Forte! Bota de Deus Forte! Forte é forte Forte! Forte é forte A louvadeira do Brasil Ministério da Louva a Deus Esse é o bonde do Senhor Esse é o bonde do Senhor Se tu gosta de adorar Fala pra gente, fala pra gente Esse é o bonde do Senhor Esse é o bonde do Senhor Se tu gosta de adorar Fala pra gente, por favor Mas esse é o bonde do Senhor Esse é o bonde do Senhor Se tu gosta de adorar Fala pra gente, por favor Esse é o bonde do Senhor Esse é o bonde do Senhor Se tu gosta de adorar Não vai ser tão abençoado 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 Não vai ser abençoado Meu Deus do céu, tá lindo demais Não vai ser tão abençoado 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 Quem foi que disse? Quem foi que disse? Que o cristão pode dançar Quem foi que disse Só que o cristão se diverte Só não pode rebolar Papai não gosta não Não pode rebolar Tira o pé do chão Tira o pé do chão Quero ver a energia pra galera Depois tirou o pé do chão Quem é livre no Senhor Vamos dançar na presença A louvadeira Vem na brincadeira Que é sucesso do papai Ai, 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 ai A louvadeira Vem na brincadeira Que é sucesso do papai Vamos jogar esse passeio pra ficar legal Vem, ai, 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 ai T Elvis o que vai Vem, ai, ai, tá Vem, ai, 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 ai Vem, ai, 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 ai Ex, hein, ai, 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 ai Não pode rebolar, não pode rebolar, não pode rebolar Eu vou adorar Jesus Pastor de boa, pastor de boa, de boa, de boa Vem pastor Diogo, Estrela, pastor Rony Eu não vou não Pastor Leandrinho Não vou não Só tem gente famosa, ó, não, não, eu já dancei É verdade, é verdade, é verdade Então eu vou, eu só vou, porque tem uma pessoa famosa no nosso meio aqui que eu quero honrar, que é o Tinga Nós estamos fechados com o Tinga Amém É, obrigada Opa, vem cá É simples, vamos botar as duas mãozinhas pra frente agora Vamos segurar aquela bênção maravilhosa que você tá esperando pro ano de 2014 Se ela já chegou, faz igual o pastor, já dá uma moral aí pra, né Os casados Já ensinou, Fabinho? Tá tudo certo? Amém Vamos nessa, Guilherme Pastores A IBL com a mãozinha na frente No 3 Olha o Ombrinho Um Dois 1, 2, 3 e prepara, prepara, prepara Vai no ombro, 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 ombro Volta, povo Vai no ombro, 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 ombro Voltou? Preparou? Prepara Vai no ombro, essa mãoievante Que coisa linda, o povo de Deus Vai no ombro, 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 ombro Eu vou adorar Jesus Uma salva de palmas aos pastores Mais uma pastor, mais uma não Eu quero agradecer A vocês A toda a comissão Pela oportunidade que vocês deram Ao ministério louvadeiro de estar aqui essa noite, amém? Essa palavra que o pastor André pregou Antes de mais nada ela foi pra mim Porque só a gente sabe, irmão, a luta que a gente passa Por muitas vezes querer introduzir uma coisa boa Na vida de alguém e a pessoa não querer Eu não entendo isso O negócio é porque essas pessoas muitas vezes elas são cegas, sabe? Elas não enxergam o que está na frente do nariz delas Só enxerga o que é material Só enxerga as coisas dessa terra Mas nós não estamos olhando pras coisas que são temporais Estamos olhando pras coisas que são eternas No nome de Jesus, sim ou não, igreja? Então eu quero agradecer publicamente A Rede Super, a IBL, a toda a organização Por ter aberto as portas ao ministério louva a Deus E eu quero dizer que nós não vamos parar Nós vamos continuar a levar o evangelho dessa forma alegre Pulando, dançando na presença do Senhor Porque nós não podemos nos esquecer De todos os benefícios que Ele tem feito na nossa vida Amém, queridos? Eu não sei que tipo de luta ou situação que você enfrenta ou passa Na moral também, eu também nem quero saber Se o seu alvo é Jesus Vá em frente Não pare Amém? Bota a perninha direita na frente Tem mais, gente Olha o pulinho Um, dois Um, dois, três E prepara, prepara, prepara Vai, vai no pulinho Bota a perninha direita na frente Vá no pulinho Eu vou adorar Jesus Feliz é a nação que conhece o ritmo alegre, amém? E nós vamos espalhar essa alegria de Jesus por todas as nações Deus vai levantar você, meu irmão Deus vai levantar você que está discipulado Você que está, você que dá sua célula Você que não desiste Você que evangeliza aquela pessoa lá Você fala, meu Deus, mas eu tenho que ir lá não sei aonde Pegar não sei quantos ônibus Ficar não sei quantas horas Meu irmão, Deus vai usar você E através de você Deus vai restaurar famílias Os jovens do Brasil Você será usado como um canal de bênção Se você crer nessa palavra Só diga se eu recebo em nome de Jesus E guarda no seu coração, amém? Aleluia Porque alguns anos atrás, Fabinho Nós estávamos em casa assistindo vocês E eu disse, não E o pastor Lúcio, eu falei, não Nós temos que estar lá Fazendo também a diferença Nós não podemos ficar aqui sentado de braço cruzado Precisamos fazer alguma coisa Diga pra duas pessoas Jesus está voltando E ele conta com você Porque ele só volta depois que o evangelho For pregado a toda criatura Então ele conta comigo E conta com você também Amém, queridos? Bota as duas mãozinhas pro lado Assim, ó Chacoalhando Chacoalhando a mãozinha Alô, Vinícius Quero ver a mãozinha lá em cima Prepara Prepara Chacoalha, chacoalha, chacoalha Bota a mãozinha pra cima Ei A TV já filmando isso aí É de super É ao vivo Chacoalha, chacoalha, chacoalha Vamos chacoalhar, vai Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Eu vou adorar Jesus Um, dois Um, dois, um, dois, três E prepara, prepara, prepara Vai Chacoalha, 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 chacoalha Vai 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 Olha essa mãozinha Quero ver, chacoalha, chacoalha Quero ver, chacoalha, chacoalha, chacoalha Quem é cilindro de papai Prepara Vai De terno e gravata, de blusa regata, chinelo de dedo ou de cordão Por onde eu passo, eu deixo meu rato Eu sou filho de papai Por onde eu passo, eu deixo meu rato Eu sou filho de papai Eu sou filho de papai Por onde eu passo, eu deixo meu rato Eu sou filho de papai Por onde eu passo, eu deixo meu rato Eu sou filho de papai De papai De papai De papai De papai De papai Eu sou filho 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 de papai De papai De papai De papai De papai Tchau Tchau De papai Eu sou filho de papai Eu sou filho de papai Esse seu bonde do senhor Se tu gosta de adorar Quero ver você Com maior Esse é o bonde do senhor Se tu gosta de adorar Cola na gente, por favor Esse é o bonde do senhor Se tu gosta de adorar Cola na gente, por favor Esse é o bonde do senhor Esse é o bonde do senhor Se não gosta de– Cuida o papai De papai De papai Forte Forte Fute, 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 F No passinho, no passinho pra abençoar E aí? Eu tô achando a galera cansada, cara, um pouquinho, acho que eles estão um pouco... Tá Deixa eu te falar A voz do povo é a voz de Deus Amém? Larga o funk aí do Tropa de Elite Larga o funk aí do Tropa de Elite Vou fazer E saindo pela madrugada reúne ele e te vou Tô pregando pra todo lado Onde tem alma perdida Esse é o nosso alvo Eu tô bem parado Eu vou te dizer Tô pregando pra todo lado Onde tem alma perdida Esse é o nosso alvo Palavra de Deus E eu te encerra O velho homem morreu É agora, é agora, é agora, é agora, vem, 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 vem Vamos lá, é agora, 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 é adv立 quierir e eu to soimiste �� team Total Tô pregando pra todo lado Onde tem alma perdida Esse é nosso alvo Eu tô preparado Eu vou te dizer Eu tô pregando Onde tem alma perdida Esse é nosso alvo Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus Se ela te acerta O velho homem morreu Palavra de Deus Se ela te acerta O velho homem morreu Palavra de Deus É agora, é agora, vai É agora, vem, vem, vem Todo mundo fazendo aí Palavra de Deus Eu sou o guerreiro da paz Palavra de Deus Eu sou o guerreiro da paz Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus É agora, vem, 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 vem É agora, vem, 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 vem Expulsa demônio Batiza nas abas Coelho, diabo Não pode não Se ele te deu poder Autoridade Dê uma salva de palmas Ao senhor Vou do solo Da cabeça Quem é que te cua de sal Alimenta te da vida eterna Salvação Desculpa demônio Batiza nas abas Coelho, diabo Não pode não Só tem louco por Jesus aqui, meu filho Vamos adorar o senhor Tira o pé do chão Alô, rei de super É o vivo Quem é, quem é, quem é, quem é Quem é que te cura, te salva, liberta E o nome dele Jesus Cristo Expulsa demônio Batiza nas abas Coelho, diabo Não pode não Jesus Cristo Quem é que te cura, te salva, liberta Te da vida eterna salvação Jesus Cristo Jesus Expulsa demônio Batiza nas abas Coelho, diabo Não pode não Jesus Olá moçada Boas novas Malô, maneira Alegria se renova É essa palavra Quem é que te cura, te salva Joga na cima Vai, 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 vai Quero ver, quero ver o bonde Expulsa demônio Batiza nas abas Coelho, diabo Não pode não Jesus Cristo Jesus Cristo Quem é que te cura, te salva, liberta Te da vida eterna salvação Jesus Cristo Jesus Cristo Expulsa demônio Batiza nas abas Coelho, diabo Não pode não Jesus Jesus Vamos lá moçada Vamos lá moçada Eu trago boas válvulas Faz aí, faz aí, vai Quem sabe canta Essa palavra Guarda no seu coração Bota a mãozinha pro lado Bota a mãozinha pro outro Ei Sai do chão Vai Prepara 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 Pisa no inimigo Pisa no inimigo Pisa, pisa Pisa no inimigo Pisa, pisa Pisa no inimigo Pisa, pisa Coisa boa é adorar o Senhor Na presença de Deus, a plenitude de alegria Vai, 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 quem é, quem é, quem é que te cura, te salva, liberta, tudo bem dele Jesus, 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 Jesus Quero ouvir você Quem é que te cura, te salva, liberta, te dá a vida, a eterna salvação Expulsa o demônio, batiza nas almas, coelho, guia, como não pode não? Jesus, Jesus Vamos lá, moçada Eu trago boas ovas Com a louvadeira do Brasil Alegria se renova Essa palavra Guarde no seu coração Ó, bota a mãozinha pro lado Joga o braço e vem pra baixo Ei, sai do chão Vai Pisa no inimigo Pisa, pisa Pisa na tristeza Pisa, pisa Pisa no bicho Pisa, pisa Pisa na prostituição Pisa, pisa Pisa no adultério Pisa, pisa Pisa nas drogas Pisa, pisa Pisa, pisa Sai do chão, sai do chão, sai do chão, vai, só quem tem poder e autoridade, manda a mãozinha na frente, vai Pisa no inimigo, pisa, pisa, pisa no inimigo, pisa, pisa, pisa no inimigo, pisa, pisa, pisa no inimigo, pisa, pisa Louva a Deus Você não vai cair em tentação, amém querido? Quem sabe canta aí Se me chamarem pra ir pra balada Se me chamarem pra ir pra balada Vou pra igreja ou vir a palavra Eu não vou cair Vamos nessa Não vou cair Não vou cair Vambora Pra cima Se me chamarem pra ir pra balada Vou pra igreja ou vir a palavra Eu não vou cair Aquela mulher que ele sempre sonhou Ela não está lá fora Está na casa do Senhor É uma princesa de Deus Cheia de amor e unção Eu não vou cair Caí de tentação Não vou cair Caí de tentação Se me chamarem Se me chamarem pra ir pra balada Eu não vou cair Só pra igreja ou vir a palavra Eu não vou cair Aquele rapaz que ela sonha em casar Está na casa do Senhor Eu não vou cair É um sucesso de Deus Sai do chão Sai do chão Sai do chão Uh! Faz aí, vai! Pra lá, pra cá Eu não vou cair Abra o bracinho, abra o bracinho e balança pra lá e pra cá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Se me chamarem pra ir pra balada Eu não vou pra igreja ouvir a palavra Se me chamarem pra ir pra balada Eu não vou pra igreja ouvir aquela mulher Aquela mulher que ele sempre sonhou Ela não está lá fora, está na guarda do Senhor É uma princesa de Deus, cheia de amor e unção Eu não vou cair Eu não vou cair Se me chamarem pra ir pra balada Eu não vou não Vou pra igreja ouvir a palavra Aquele varão que ela sempre sonhou Ele não está lá fora, está na guarda do Senhor É o homem de Deus É o sucesso de Deus Corre pra igreja Sabe o chão Eu não vou pra igreja ouvir a palavra Bota as duas mãozinhas em cima aí Quem ainda está com energia pra adorar o Senhor na presença dele Quem é louco por Jesus Manda a mãozinha pra cima Quem é doidinho pelo Senhor Vem assim ó Ele criou os céus e a terra e tudo que nela Criou as abis do céu Criou os peixes do mar Criou não e é meu e você Ele criou Ele criou os céus e a terra e tudo que nela Tá na ponta da língua da galera adorando ao Senhor Criou não e é meu e você Ele criou E é por isso que eu sou doidinho Eu sou doidinho pelo Senhor Doidinho pelo Senhor Vem assim ó Vem assim ó Tá levado do contrabaixo Essa guitarra vem suar E é por isso que eu sou doidinho Alô meu parceiro E os pecados Doidinho pelo Senhor Quero ver vai 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 Eu sou doidinho 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 Doidinho Eu sou doidinho Eu sou doidinho Eu sou doidinho Vem assim ó Bota a mãozinha Bota a mãozinha baladinha pra cima Bota a mãozinha lá em cima Da cabeça do início vai Ele criou os céus e a terra E tudo que nela Criou asas, asas e o céu Criou os peixes do mar Criou Deus e ela, eu e você Deixa baixinho, baixinho Quero agradecer a oportunidade, amém? Quem vai encerrar? Pode encerrar? Obrigado Obrigado, gente, pela oportunidade Deus abençoe a todos vocês Vocês são loucos por Jesus Amém Quero lembrar que o nosso material está lá fora Você pode adquirir o CD do Ministério Louvo a Deus Por apenas 10 reais, amém? Tem todas as canções da administração de hoje E eu quero agradecer também ao Ministério Louvo a Deus Obrigado, meus irmãos, eu amo vocês, amém? Obrigado a toda a equipe, todos os pastores Que Deus abençoe vocês Em nome de Jesus, vai na paz do Senhor, amém, meus irmãos? Deus abençoe Lembrando que quem quiser sair, o povo da Mocidade Está aberto Amanhã estaremos aqui a partir das 14 horas Para o evangelismo Não perca a oportunidade de fazer a diferença Vá debaixo da graça do Senhor Fui A louva velha do Brasil Assim, ó